Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia chamado Do que os Homens Gostam. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com a agente esportiva Ellie Davis. Ela trabalha na diretoria mundial da Summit, uma empresa que administra vários dos melhores atletas dos Estados Unidos. Ellie é responsável por construir a imagem de um atleta e conseguir a ele campanhas publicitárias, entrevistas em revistas e muitas outras oportunidades. Ellie está animada para ir trabalhar porque o seu chefe Nick está pronto para promover um dos agentes da Summit como seu sócio e ela está confiante que é sua hora. Ellie é muito competitiva por natureza e sempre trabalha duro para ficar na frente de seus colegas de trabalho homens. O assistente de Ellie, Brandon, ajuda Ellie a organizar sua agenda apertada. A caminho do trabalho com Brandon, Ellie conhece seu novo vizinho gostosão no elevador, a quem ela chama de Capitão Fantástico. Ellie está afim dele, mas ele a ignora completamente, fazendo-a desejar que ela pudesse descobrir o que se passa na cabeça dele. Ellie e Brandon chegam à empresa, que é completamente dominada por homens. Ela se reúne com seus colegas de trabalho na sala de conferências para um grande anúncio. Vendo os rapazes discutirem sobre suas vidas sexuais, Ellie diz para eles guardarem aquela conversa para a noite de pôquer secreta, a qual ela nunca foi convidada para participar. Então, Kevin e Eddie asseguram que não há nenhuma noite de pôquer secreta. Nick finalmente chega à reunião e anuncia que Eddie foi selecionado como novo sócio. Ellie está naturalmente surpresa, pois tinha certeza que seria promovida no lugar dele. Então, ela enfrenta a Nick em sua sala e Nick reconhece seu trabalho duro, mas diz que ela não se relaciona tão bem com os homens da empresa, e um deles vetou a sua promoção. Chateada, Ellie surta e anuncia a todos no prédio que foi ela quem assinou o contrato com a superestrela do basquete, Jamal Berry, e provou a todos que merecia essa promoção. Mais tarde, ela vai ao encontro de seu pai, lutar com ele no ginásio de boxe. Durante uma sessão de boxe, Ellie desconta sua frustração com o trabalho na luta. Para animá-la, seu pai a leva para jantar. Lá, Ellie encontra um barman atraente chamado Will e decide ficar depois do jantar para se apresentar a ele. Uma coisa leva a outra e os dois acabam indo para o apartamento de Will e tendo relações íntimas. Ellie é extremamente agressiva na cama e gosta de dominar o seu parceiro. Na manhã seguinte, Ellie acorda e encontra o filho pequeno de Will usando sua calcinha na cabeça. Sem graça, Ellie levanta da cama e descobre que está atrasada para o trabalho. Enquanto ela recolhe seus pertences para ir para o trabalho, Ellie nota uma foto de Ben com sua esposa. Zangada por Ben não ter lhe contado sobre o seu casamento e seu filho, Ellie sai correndo da casa dele. No trabalho, ela se junta aos seus colegas de trabalho, que estão tentando fazer um acordo com Jamal e seu pai. Joe e Dola, que querem uma capa de revista de seu filho com a lenda do basquete, Lisa Leslie, que também é uma das clientes de Ellie. Ellie tenta convencer Lisa a fazer uma capa com Jamal, mas Lisa se recusa a dividir os holofotes com um novato, que não consegue garantir uma capa de revista para o seu filho. Assim, ela tira as intenções de Joe e de trabalhar com Ellie para bem longe. Naquela noite, Ellie se encontra com a sua amiga Olivia e suas amigas Mary e Ciara, que serão madrinhas do casamento de Mary. Todas elas saem para a despedida de solteiro de Mary, e Olivia revela que contratou uma vidente chamada Sister para ler o futuro delas por diversão. Ellie ainda está chateada com sua promoção, então as garotas a encorajam a ir primeiro. Ellie não acredita em videntes, mas quando Sister fala corretamente sobre todas as suas frustrações no trabalho e sobre um homem pelo qual Ellie está se apaixonando, ela começa a acreditar em tudo que a mulher está dizendo. Então Sister dá a Ellie um chá para ajudar a resolver os seus problemas. Depois as garotas vão a uma balada para dançar, onde Ellie se embebeda e acaba ficando inconsciente acidentalmente. Mais tarde ela acorda no hospital e ouve seu médico falar sobre o bebê ir e cheirar no trabalho. Mas quando ela o confronta sobre isso, o médico entra em pânico e sai. Então Brandon chega e a leva para o trabalho. No caminho para lá ela ouve Brandon falando mal dela e pede para ele parar. Brandon fica surpreso, pois ele só dizia aquelas coisas na sua cabeça e não em voz alta. Então os dois percebem que ela está conseguindo ouvir os pensamentos das pessoas. Ellie surta e fica totalmente sobrecarregada. Quando ela chega ao trabalho, descobre que só consegue ouvir os pensamentos dos homens, que em sua maioria são sexuais e sombrios. Então ela visita a médium que lhe deu o chá para pedir ajuda para voltar ao normal. Mas Sister revela que não pode mais fazer nada e aconselha Ellie a usar isso em benefício próprio e se antecipar aos seus colegas de trabalho usando seu novo poder. Mais tarde no trabalho, Ellie descobre sobre a noite secreta de pôquer com o pai de Jamal, na casa de Nick. Os caras estão fazendo isso para tentar contratar Jamal para a equipe deles. Ellie aparece na casa de Nick, onde ela encontra Joe, Kevin e outro colega de trabalho, o Ethan. Assim como Mark, Grant e Shaquille. Ellie vence facilmente os caras do pôquer, mas deixa Joey ganhar para agradá-lo. Animado, Joey pede a Nick para trazer Ellie para uma reunião privada marcada para amanhã. Na reunião, Nick traz Jamal para ver uma apresentação sobre como eles podem ajudá-lo a construir um império de um bilhão de dólares. Kevin monta um vídeo de rap com o rosto de Jamal photoshopado com garotas bonitas e imagens de ostentação. Ellie escuta os pensamentos do pai e do filho e diz a mesma coisa em voz alta, chamando o vídeo de clipe de rap barato dos anos 90. Ela ainda consegue apelar e os convence a continuar a negociação. Depois da reunião, ela convida Joey e Jamal para um jogo de basquete no fim de semana. Ellie nota que Will e seu filho Ben estão no lobby de seu escritório, sendo impedidos pela recepcionista de entrar e falar com ela. Joey diz que Jamal é uma pessoa que gosta de estar com a família, mas Ellie não é assim. Se recusando a perder o contrato com Jamal, Ellie pede para a recepcionista deixar Will entrar e os apresenta como seu marido e filho para Joey. Isso faz Joey confiar em Ellie e ele concorda ir ao jogo com eles. Depois que Joey e Jamal saem, Will revela que foi até lá para devolver a sua carteira de motorista, que ela deixou cair em sua casa. Ele também revela que ele não é casado e sua esposa morreu há um tempo atrás. Ellie se sente mal por ter sido injusta com Will e convida Ellie e o pequeno Ben para o jogo para compensar. Mais tarde, Kevin confronta Ellie por ela ter estragado sua apresentação na frente de todos. Mas Ellie diz que ele merecia isso porque foi ele quem votou contra ela para que Eddie ganhasse a promoção. Kevin fica atônito com a acusação e nega ter feito qualquer coisa assim. Ellie diz que acredita em números e como ela sempre traz resultados, ele sempre a apoiou. Os pensamentos de Kevin provam que ele está dizendo a verdade e isso surpreende Ellie. Kevin diz que as pessoas não votaram nela porque ela nunca tenta ser amiga de ninguém no escritório. Ellie responde que se ela fosse um homem, eles diriam que ela é uma pessoa séria. Mas Kevin pensa que todos diriam que ela é um idiota. No jogo, Ellie mantém a fachada de uma família feliz. Ben menciona que seu sexto aniversário está chegando e diz que quer um bolo em formato de carro de corrida. Ellie promete cumprir o seu desejo e o menino lhe dá um abraço inesperado, impressionando Joel. Depois do jogo, Joey diz que está ansioso para assinar um contrato com a Summit. No dia seguinte, Brandon marca um encontro duplo de Ellie e seu marido falso, Will, com Mary e seu noivo James. Apesar de protestar e embora ela concorde em ir, ela diz que ele está começando a agir como seu agente. Brandon pensa que ele deveria ser um agente e Ellie diz que é preciso muito mais do que isso para ser um agente e que ele ainda não está pronto. No encontro duplo, Ellie escuta James pensando que gostaria de trair a sua noiva com a garçonete. Enojada, ela bate nas bolas dele e finge que foi um acidente. Desconfiada dos homens, Ellie fica frustrada com o Will, mas ela muda de ideia quando ouve seus pensamentos fofos sobre ela. Depois ela vai para a casa dele e os dois fazem amor novamente. Desta vez, ela não é tão agressiva, o que garante uma experiência incrível para ambos. Quando as coisas estão começando a parecer boas para Ellie, Joe organiza uma conferência de imprensa onde ele anuncia que está levando seu filho para a China. Então é revelado que o negócio com a China foi orquestrado por Ethan, que deixou a Summit para trabalhar em outra agência. Nick está chateado com o negócio e culpa Ellie pela falha da empresa. Ele diz que já a teria despedido há muito tempo, se não fossem as acusações sexistas ou racistas que seriam rotuladas contra ele. Ofendida, Ellie o desafia a despedi-la da empresa, alegando que seus clientes a seguiriam porta fora. Lá fora, Nick vê o Will e diz que Ellie só estava usando ele e seu filho para segurar o acordo com o Joey. Ellie tenta se explicar, mas o Will fica chateado e vai embora sem dizer uma palavra. Com sua vida fora de controle, Ellie bebe demais no casamento de Mary para lidar com o estresse. No altar, ela escuta James pensando sobre o caso que teve com a prima de Mary, Gabby. Enquanto James lê seus votos, Ellie, que já está muito bêbada e enojada por ter ouvido aquilo, interrumpe o noivo e começa a contar a todos sobre sua habilidade de ouvir os pensamentos dos homens. Preocupado, Brandon tenta impedi-la, mas Ellie rudimente diz que eles não são amigos e ele é apenas o seu assistente. Ellie então conta a todos sobre o caso de James e Gabby. O noivo nega ter tido qualquer caso, mas Gabby admite e pede desculpas à sua prima. Então Sierra acusa Ellie de ter ciúmes de seus amigos que estão se casando. Então Ellie conta a todos sobre o caso do marido de Sierra com outro homem. A dupla exposição leva ao caos e Sierra e sua irmã começam a se agredir. No meio da confusão, Ellie leva uma batida na cabeça com um vaso e fica desacordada. Ellie acorda novamente no hospital e encontra o mesmo médico, mas dessa vez não consegue mais ouvir seus pensamentos. O médico então revela que está trabalhando no seu vício em álcool e coca. Ellie então percebe que ninguém apareceu para visitá-la no hospital e que ela destruiu todas as suas relações. Para corrigir seu erro, Ellie pede desculpas a Brandon no trabalho. Ela também confessa que ele tem tudo o que é preciso para ser um agente e ela só lhe disse o contrário porque queria mantê-lo como seu assistente. Brandon a perdoa enquanto eles conversam e de repente ela pensa que deveria ter se concentrado em ouvir o coração de Jamal em vez dos seus pensamentos. Então ela encontra Jamal no seu parque favorito e joga basquete com ele. Depois ela o parabeniza e o aconselha a sempre ouvir o seu coração. Mais tarde, Ellie visita suas amigas durante um jantar e pede desculpas a elas. Todas a perdoam, mas com a condição de que ela pagará as margaritas nas segundas-feiras. Os jogos na NBA estão começando e Jamal foi contratado pelos Hawks de Atlanta depois que ele ouviu seu coração e decidiu não se mudar para a China. Joey conversa com Ellie e conta a ela a sua decisão de contratá-la como agente de Jamal. No dia seguinte, numa reunião, Nicky anuncia que ele decidiu promover Ellie. No entanto, Ellie revela que já não quer fazer parte do time dos rapazes. Por isso, vai deixar a empresa para começar a sua própria, como Kevin como seu sócio e levando todos seus clientes com ela. Ela também faz de Brandon um agente da sua nova empresa e depois vai à festa de aniversário do pequeno Ben, levando o bolo que ele pediu. Depois de Will ouvir as suas sinceras desculpas, ele decide dar a ela uma outra oportunidade. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E aí E aí E aí E aí E aí